A metadeira mais chamada no Brasil Pisa na bola e não vê Estou ficando louca, apaixonada, cara só tá machucada De tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente, com o bebê mede de serviço Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Em nome de Norte da Boutique Geladão, WM, o rei das bebidas Assis.com, em nome de Usi7 Chama bem, glúte o moral de Itapipoca Estou ficando louca, apaixonada, cara só tá machucada De tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente, com o bebê mede de servente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Se queira gravações, o beijo Pedro Cel Em nome de Pé, de Mano Burger, a melhor da Marabona JR Divulga Music, empurrando qualidade 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 JR Divulga Music, empurrando qualidade